Fala galera! Aqui é o AK. E aí? Eu não vou dar tiro pra ato com essa porra. Vamos jogar? Eu preciso comprar armas. Sim, eu preciso comprar armas. Não, não, não é aqui. É aqui. Eu escutei Gang Bang em. Beleza, vou comprar, vou gastar um pouquinho dos meus milhões. Antes eu vou foder com a vida de alguém. Obrigado. É, vou foder com a vida de alguém sem. Claro, com certeza tem que foder com a vida de alguém. Legal foder com a vida do ser humano. Foda-se. O cara ainda tá no carro? O cara ainda tá no carro, irmão. Foda-se. O cara ainda tá no carro. Meu carro! E continua dirigindo como se nada tivesse acontecido, claro. Vamos comprar umas armas, vou gastar um pouquinho de dinheiro, né? Ah é, vamos gastar um pouco de dinheiro nessa porra. Eu vou comprar a minha car... a silva de novo. Uma nova arma que foi para a compra. Não vou comprar... caralho... não vou comprar 9 milímetros mesmo. Vem em mim, vem em mim, vem em mim, a escolha da professora. Vem, 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 vem. Tá bom. Vem em mim aqui. Vem em mim, 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 vem em mim. Vem em mim. Mais um pouquinho. Aí. É rifle? É rifle? Sniper rifle, comprar algumas. Beleza, umas 30, tá bom. Wise choice. E assalto. Para de ser assalto, maluco. E eu tô sem... olha velho, eu tô sem a minha silva, cara. Não gostei. Não gostei. Eu vou de mim e quatro. Não gostei, irmão. Vem em mim e quatro. Não gostei. São poucas coisas. Não gostei, irmã. Não. Veja mais logo, irmão. Então eu vou para o aeroporto E vou para Las Venturas E pretendo não voltar aqui nunca mais Nunca mais Então eu deixei para lá Eu vou pausar o vídeo aqui Quando estiver lá próximo eu volto Eu parei aqui para comer Porque eu lembrei que a namorada Que você conhece Que você não perde as suas armas Ela pede gordura Então vamos nos empanzinar Não, não, eu quero aquele gigante A salada mesmo Tem mais caro? Não, não, não Beleza, já comi um, dois, três Quatro, cinco Cinco, seis, sete Beleza A gordura aumentou Eu não sei quanto que dá para comer Mais um, mais um, mais outro Pronto Tranquilo Tranquilo Vou voltar para o aeroporto Valeu galera Só parei para comer Só para mostrar para vocês que eu comi Vai que do nada eu apareço gordo Você falou Porra, que porra é essa? Como é que ele ficou gordo do nada? Hum, eu acho que aqui tinha uma sniper Se eu não me engano aqui tem uma arma Ou uma câmera Ah, é um cacetete Ih galera, perdi minha faca Puta que pariu Perdi a faca Essas missões dos estádios galera Porra, geralmente elas são difíceis pra cacete Essa daqui Essa daqui se eu não me engano é uma das mais fáceis Ai 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 Eu tava falando com a minha esposa hoje galera Que ela precisa aprender a jogar isso aqui Ia ser legal né Ela jogando isso aqui Nossa caralho Eu tô muito pagodeiro hoje velho Porra Esse é o melhor carro do jogo Só que não né Então Go go Las Venturas Adios San Fierro Não é sério galera Não tô de calor Ele já está fazendo cagada Logo de início Ele nem saiu do aeroporto Tiraram as rodas Levantaram o voo E tchau tchau Eu vou viajar Tchau 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 Lago 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 Beleza Oba Só não trava em tio Céu bonito Só tá bonita, hein? Ih, rapaz, ó, ó, caralho, feio Peraí, eu quero explodir alguns carros Beleza, tá não chegando, vai diminuindo, vamos parar de brincadeira, irmão Parar de brincadeira, opa Cabum Obrigado, hein? Acho que explodiu, hein? Eu acho, hein? Deixa eu salvar aqui, claro, deixa eu salvar aqui, opa, tudo bem, pessoal? Oh, que legal, hein, porra, que bacana, hein? Essa música é maneira Acontece, você está seguro, cara? Peraí, sim, eu estou indo para 5 carros e, vamo Ok Aqui Eu sou um stick, o que você tem? Peraí Como eu sei? Você me diz Não é bom, cara, você tem, uh, 47 Caralho, você é um sucesso para mim, sabe? Mano, mano, quando eu jogo com os outros carros, como é que o cara vai jogar 21? Se o cara não enxerga, velho Isso é incrível, você nem nem tocou ele Não, eu só fiz uma ideia Por que você vem com duas chip e você é tão preocupado? Você se olha Você se olha Oh, sim, o dragão sobre isso, tem os olhos e um papel branco Insolentos Eu vou ter certeza que os cachetores são vigilantes É claro de onde essas chip vem A família de Sendakko mora uma fábrica de plástica em toda a cidade Eu vou marcar isso Mano, olha, não se cumprimento Eu tenho você sobre isso As chips? Fichas, né? Olha lá, olha o grime vício. Quando vocês fizeram a tradução, vocês não jogaram o jogo não, pra saber? Porra, isso é meio óbvio, não? Não haja não, né? Não haja não, eu vou de admiral. Admiral, na pera de moral, olha lá. Opa, oi? Cara, esse carro que tá aí atrás, cara, é uma merda pra dirigir. É um poste, poste não. É só um coqueiro, uma palmeira. Galera, vamos lá, charada, hein? Existem três ilhas. E cada ilha tem três palmeiras. Cada palmeira dá três cocos. Quantos cocos tem no total? Vamos lá, galera, responda aí nos comentários, hein? Vamos ver se o pessoal aí vai saber. Resposta facinho. Então, eu vou... Epa, oi! Nossa, aí, ele passa que nem uma vaca. Aí, aqui, só... Oi, oi, oi! Como vai você? Aqui, de vez e nunca, fica um patriote, hein? Só pra avisar, tá? E aí, maluco. Valeu, irmão. Polícia é cega e é surda. Eu vou cortar um caminho maroto. Uuuu, neném. Opa, garoto. 360! 360! Eita, aquele ali tá com pressa, hein? Cortando um caminho por aqui. Barulho. Barola. Ih, eu não peguei colete, hein? Ih, vai dar ruim. Essa missão aqui vai dar ruim. Essa missão aqui vai dar ruim, hein? Essa missão aqui vai dar ruim. Ei, quem é esse personagem? Ele parece que um copo para mim. Eles agora estão esperando a gente entrar na... Tá. Tá, peraí. Opa! Tá certo, irmão. Eu tenho uma surpresinha pra vocês. Toma ali, rola. 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 Ih, você não morre. Velho, olha o meu sangue, velho. Morri. É tipo, morri foda. Velho. Caralho, eu morri mesmo, cara. Velho, eu vou sair daqui. Que isso, cara? Vai dar missão falhada. Mas foda-se, eu não vou morrer, não. Ah, mas eu não vou morrer mesmo. Foda-se que vai dar missão falhada. Eu não vou morrer, irmão. Eu não vou morrer, vai tomar no seu cu. Não, não fode, foda-se. Falhada missão. Caguei pra você. Caguei. Ih, não liu missão falhada, não. Lindo, lindo, filho. Lindo, é bom que eu já engordo mais um pouco. Vem, 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 vem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tchau. Aqui é mais caro, hein. Reparou que é mais caro, né? Minha gordura já tá bonita, já. Caralho, você tá maluco, irmão. O cara me deu vários tecos de doze, velho. Tá maluco. Porra, você tá doido? Eu vou entrar naquela porra ali de... De carro, irmão. Você apareceu do nada. Caralho, vai tomar no cu, filha da puta. Caralho. Porra, meu irmão. Porra, meu irmão. Tá certo. Aqui já tá... Porra, eu gastei bala à toa. Porra, meu irmão. Velho, que porra é essa? Caralho, eu já te vi, maluco. Eu já te vi. O cara tá atirando sentado, mano. Caralho. O cara tá atirando... Meu irmão. Que porra é essa, velho. Aqui eu podia ter um colete, né? Caralho, você tá maluco, irmão. Caralho. Que porra é essa coisa que eu não consigo... Essas coisas podem... Posso passar? Valeu. Caralho, achei que eu não ia passar dessa missão, velho. Toda. Você tá vendo que eu tô passando, irmão? Tô nem aí. Eu, hein. Isso, dando ré do nada a ele. É eu, hein. Oi. Tudo bom? Tudo bom? Vambora, maluco. Vambora, maluco. Freia não, polícia. Por que que tá freando, polícia? Porra. Vambora, vambora. Oba. Cuidado. Oi. De boa. Opa. Valeu, malandro. Olha, só foi foda, meu irmão. Essa foi foda, meu irmão. Ei, Caralho, como é que vai? Fala, Wulzy. Não vamos ter mais problemas com esses equipes de contínuação. Fechado e nunca foi tão lindo, irmão. Dez pila. Eu quero chegar a um milhão e meio pra eu começar, pra eu botar um milhão no cassino, hein. Eu vou postar um milhão no cassino, vocês vão ver. Eu só preciso que minha sorte esteja alta. É, pessoas, eu vou ficando por aqui. É, até a próxima missão, fiquem bem. E eu não vou, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Hum, lourinha, vem cá, vem. Vem cá, lourinha. Vem cá, lourinha. Isso. É isso, Luan. Dá um beijinho no pai, vem. Dá um beijinho. Valeu, valeu, Piranha. Você é muito gatinha, tá? Tchau, tchau, tá? Pessoas. Beijo na bunda e até segunda. Tchau, tchau. Tchau, tchau.